Em Brapa, Agro Silvio Pastoril realiza a parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, o Campo Sinop, que visa a capacitação de acadêmicos nos experimentos com gado de corte. Mais do que gerar tecnologia, a gente precisa também gerar gente capacitada que consiga usar essa tecnologia no campo, que consiga levar essa tecnologia para o meio acadêmico, para o meio científico, para o meio tecnológico, para que a gente tenha as coisas acontecendo de fato no estado de Mato Grosso. Onde os alunos de pós-graduação desenvolvem as suas teses e dissertações aqui conosco. Então os alunos vêm, isso faz parte do treinamento deles, a experimentação mesmo, a campo, a geração de dados. E em paralelo a isso acontece a geração de tecnologia para o estado de Mato Grosso. Então a gente consegue unir as forças da Embrapa com a Universidade Federal de Mato Grosso, no sentido de gerar novos conhecimentos para o estado, ao mesmo passo em que a gente gera novos técnicos, treinados e capacitados, mestres e doutores para atuar no nosso estado. Aqui nos experimentos de avaliações agronômicas, os estudantes estão mensurando a capacidade, fotossintética das forrageiras. Estamos trabalhando com dois híbridos de pânico máximo, os cultivares Kenny e Tamani, que foram lançados há pouco tempo. Então quando você lança uma cultivar no mercado, é muito importante você já lançar também uma recomendação de manejo. Então aqui nós trabalhamos, o manejo adotado ele é baseado na interceptação luminosa. Então quando as plantas atingem 95% de interceptação, nós fazemos o pastejo. E o pastejo ele é através da técnica mob grazing, ou seja, é uma mobilidade de pastejo. Então no momento que as parcelas atingem 95%, os animais entram com uma ferramenta de corte. Hoje é o último dia da Acadêmica Maiara no experimento, após dois anos diários de muito trabalho na avaliação com uma nova cultivar da Embrapa. Nós avaliamos os diferentes aportes nitrogenados. A gente testa a fertilização nitrogenada em si, né? Nós testamos também o consórcio com o amendoim forrageiro, a cultivar mandobi, além do inoculante azospiribum brasilense, que é um inoculante utilizado em gramínea, também para fixação biológica de nitrogênio. E aí a gente faz avaliações semanais. Quando vai chegando na nossa meta de corte, a gente faz as avaliações mais próximas uma da outra, né? E a nossa meta de corte é quando a parcela, o capim vai atingir 25 centímetros, né? Então a gente faz o corte, avalia a produção dessa forrageira e também o objetivo de avaliar os diferentes aportes nitrogenados, né? Uma característica importante dessa forrageira é que ela tem uma resistência, uma tolerância à cigarrinha. E isso a gente tem avaliado e realmente essa resistência, essa tolerância, ela é positiva, né? Valdir Pacheco para o SBA